Com notícias do Vale do Mucuri, duas pessoas foram presas durante a operação silêncio mortal em Carlos Chagas. Os suspeitos são investigados de participação na morte de dois adolescentes encontrados em uma cova rasa na área rural no ano passado. O Sávio Scarabelli está de volta ao vivo, agora com notícias policiais. Sávio. Pois é, Saulo, essa operação foi deflagrada nesta segunda-feira pelas polícias civil e militar e terminou com a prisão de dois jovens de 20 e 26 anos de idade. A polícia disse que eles são suspeitos de envolvimento na morte de dois adolescentes de 16 e também de 17 anos. Esse crime que teria ocorrido no mês de outubro do ano passado. A polícia informou que as vítimas estavam desaparecidas e foram encontradas mortas enterradas em uma cova rasa com as mãos amarradas na zona rural da cidade, Saulo. Essa operação recebeu o nome de silêncio mortal porque durante o desaparecimento, enquanto as vítimas eram consideradas desaparecidas, a mãe de um dos adolescentes teria feito contato com pessoas que tinham convivência com o filho e procurado informações sobre o paradeiro do filho. Inclusive, ela teria conversado com esses dois suspeitos sem saber que eles teriam envolvimento nesse crime. Esses dois jovens, Saulo, teriam dito para essa mãe que não sabiam do paradeiro do adolescente. A dupla foi presa, foi levada para a delegacia da Polícia Civil e já se encontra à disposição da Justiça. Agora a polícia continua com as investigações porque tenta localizar outras pessoas que teriam envolvimento neste caso. Saulo, eu volto com você.